Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. No início da noite desta sexta-feira, 1º de abril, duas motociclistas colidiram na Avenida Assis Brasil. Segundo informações, as duas seguiam no sentido centro-bairro, quando uma delas, ao efetuar a conversão à esquerda, acabou colidindo com a outra moto. Com o impacto, uma das motos bateu em uma caminhonete Fiorino. A equipe do SAMU conduziu até o Hospital Nossa Senhora do Carmo, uma das motociclistas com ferimentos leves. O nome da vítima não foi divulgado. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.